Programa Estilo, oferecimento, Bruna Alonso, Clínica de Estética Avançada, Edifício SB Tower, Sala 1211, Fone 99963-0933, Mirante das Águas, Lugar de Gente Feliz, Fone 3682-6130, Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves, 160 e Avenida Miguel Sutil, 6300, Pietra Rabelo Semijóias, Praça Popular, Fone 99662-7668, Restaurante Serafina, menu completo a partir de R$ 49,90, Reservas 99676-8381, Condessa Salão de Beleza, Avenida Miguel Sutil, Fone 2129-2129, Venha viver em abundância com o Método MAS, Informações 99233-6484, E se crede, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Olá, começando mais uma edição do Programa Estilo, hoje gente, dia de coluna eletrônica, estamos aqui na Anjos Colchões pra falar sobre o dia dos pais pra vocês, que tá chegando neste domingo agora, combinado? Vamos então, hoje eu recebo a minha amiga querida, a Evelyn Almeida, que vai dar um monte de dicas bem especiais pra gente. Tem muito desconto, produtos selecionados aqui pra vocês, com muito carinho. Então, o Programa Estilo, a partir de agora, já está no ar, eu vou pro intervalo comercial e volto daqui a pouquinho. Até já! Você deve se lembrar daquele soninho gostoso no sofá, de cochilar no embalo do carro ou depois de brincar até cansar. Ele vinha e carregava você até a cama, tirava seus sapatos com cuidado, puxava o cobertor devagar e lhe dava o melhor beijo de boa noite. Em cada pequena ou grande atitude, ele sempre deu a você a certeza de que pai é quem cuida. Retribua todo esse cuidado com o conforto que ele sempre sonhou. Anjos, colchões e sofás. Perfeita para quem ama viver bem. Anjos A quase quatro anos no mercado de semijóias, a Pietra Rabino trouxe um novo conceito de semijóias pro estado de Mato Grosso. Peças de fabricação própria, hipoalergênicas e com a maior camada de ouro 18 quilates do estado, garantem as peças alta durabilidade, além de terem um valor super acessível. Venha conferir de perto os últimos lançamentos na nossa loja e convido a você a viver essa experiência de usar uma semijóia que mais parece uma joia. Mato Grosso A gente continua o programa Estilo de hoje aqui na Anjos Colchões, aqui da Avenida Miguel Cetil. Mas eu sempre lembro vocês, gente, que nós temos aqui da Miguel Cetil, tem da Tancredo Neves, tem de Nova Mutum também. Tem novidade chegando, calma. E, gente, a gente está no mês dos pais. Está chegando aí agora, domingo, dia dos pais. Eu aproveitei, eu e a Evelyn, que a gente já tem esse nosso gingado aqui todos os meses para levar muitas ofertas, promoções e, claro, novidades imperdíveis para vocês da Anjos. Que, gente, todos os produtos, as promoções que estão explodindo e fazendo maior sucesso a nível nacional, já tem aqui em Cuiabá e Nova Mutum muito rapidamente. Porque, às vezes, é até via catálogo, né, Evelyn? Já tem lá, já tem aqui, o produto já chegou, já está no showroom, vocês já estão trabalhando e isso é muito legal. Vamos falar dia dos pais? Vamos falar dia dos pais. Oba! Primeiramente, seja bem-vinda de novo. Muito obrigada. Sempre que prazer estar aqui com vocês. Vamos falar da campanha de dia dos pais. Eu achei muito legal, porque esse mês a gente está trabalhando muito com pai é quem cuida. Então, não importa se, de repente, é o seu pai biológico ou não, mas é a pessoa quem cuidou de você, a sua referência masculina, né? Ou se você gostaria de se presentear também, né? Por que não? Então, a gente preparou bastante, alguns produtos selecionados aí com bastante desconto, pra justamente você conseguir presentear ou se presentear, porque pai é quem cuida. Amiga, eu gostaria de entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque eu acho que esse trabalho, tanto seu, quanto da Rose, de toda a equipe da Anjos Colchões, junto ao departamento de marketing, é um trabalho muito sério. Porque você abordar um tema tão importante como esse, principalmente alusivo ao dia dos pais, porque pai, gente, não é só o homem em si, né? O formato do homem ali, o masculino. Não, tem muita mãe que é pãe também, como a gente brinca, que é o pai, que é quem criou, ou então aquele maridão que casou com a mãe e aí adotou o filho e cria, né? Então, assim, é uma história tão linda e algo tão sério, né? Pra gente abordar e vocês tiveram esse carinho, esse olhar de vocês, assim, tão importante, né? Que entrar nesse sentimento todo dessas pessoas, que são as mães, que são os pais, que são os filhos, essas novas famílias que também, né? Que se formam também, então é muito mais do que uma promoção, é você homenagear essas pessoas todas. Sim, com certeza, é uma questão social, né? A gente sabe que cada vez mais existem mães solos, né? Que precisam desenvolver os dois papéis. A gente tem as questões, às vezes as questões que o avô que cuida, né? Um avô que cuida, um tio que cuida, às vezes até um irmão mais velho que cuida. Então, é muito importante a gente trabalhar e também, como que eu posso dizer, presentear, não só presentear, reconhecer, reconhecimento, assim, dessa pessoa que cuidou de você e que foi sua referência. É um carinho, né? Então, a Anjos Colchões, gente, que tá preocupada durante todo o ano quando o programa Estilo vem aqui, e é tão legal que os meses que, às vezes, não tem uma data comemorativa, né? Tão conhecida como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, a Anjos sempre dá um jeitinho, né? De valorizar alguma data especial ou valorizar algum produto especial, levando pra você o que tem de maior qualidade aqui dentro da loja, cuidando da sua saúde. Amigo, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Dia dos Pais, sobre as promoções que tem aqui na loja, né? Mas a gente vai pro intervalo comercial agora, porque, e eu volto a repetir, que a Anjos Colchões aqui da Miguel Sutil, da Tancredo Neves e da Nova Mutum, gente, não trabalha só com produtos que vai deixar sua casa mais bonita e mais funcional, ou seu escritório, enfim. A gente tá falando de saúde. Eu vou voltar até a tocar nesse assunto aqui, que foi um dos assuntos que mais repercutiram na primeira entrevista que eu fiz com a Evelyn, quando ela começou a falar um pouquinho sobre o que tem nos bastidores da Anjos, que são os colchões magnéticos. Da Linha Saúde. Da Linha Saúde. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos, vamos sim. Combinado? Combinado. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Ter saúde é muito mais que ausência de doença. Ter saúde é estar em uma ligação íntima com a felicidade, afinal a experiência de bem-estar e plenitude é alcançada e mantida mais facilmente quando a nossa estrutura está bem e em harmonia. Que trabalha com a longevidade saudável, a prevenção de doença e qualidade de vida. E por isso eu criei o Método MAS. E convido a todos vocês que querem viver em abundância a conhecer o Núcleo Marcelo Antônio Silva e vivenciar o Método MAS. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Seu sonho é realizar um evento encantador e inesquecível? Isso certamente vai acontecer aqui no Mirante das Águas. A cerimônia do seu casamento você pode escolher ao ar livre, junto à natureza exuberante, que proporciona uma luz maravilhosa, tornando o campo um cenário romântico e aconchegante. Ou no Casarão das Águas, um espaço luxuoso, com pista de dança, lustres de cristais e uma majestosa escadaria que vão proporcionar belíssimas fotos. Agora, se você quer celebrar a vida fazendo aquela confraternização com amigos ou comemorar o seu aniversário do seu filho, vem para o Mirante. Aqui a comida é maravilhosa. Ambiente seguro, com espaço Kids para a alegria da criançada. Mirante das Águas. O seu evento no paraíso. Voltamos com o programa Estilo aqui na Anjos Colchões. Gente, olha, uma das primeiras entrevistas que eu fiz com a Evelyn, que foi lá na Tancredo Neves, por sinal, a gente estava falando sobre a importância e sobre a saúde oferecida pela Anjos nos seus produtos de qualidade. Vamos falar um pouquinho sobre Anjos Saúde, amiga? Vamos falar. É muito importante dizer, gente, que hoje a qualidade de sono, a forma como você dorme, quantas horas, a qualidade desse sono, né? Porque muitas vezes a gente fica fixo naquilo, né? É preciso dormir oito horas por noite. E não necessariamente são essas oito horas. O que a gente precisa frisar é a questão da qualidade do seu sono. Eu, às vezes, preciso de mais tempo, às vezes você vai precisar de menos tempo. É tudo uma questão de adaptação, enfim. E hoje a gente sabe que existem várias coisas que podem afetar o nosso sono. Propriamente o estresse, a correria do dia a dia. Hoje tem a síndrome do pensamento agitado, né? Que você está sempre pensando em muitas coisas. Então, você ter um conforto, você ter uma cama, um colchão que te ajuda a dormir mais rapidamente, que te ajuda, de repente, a aliviar o seu estresse, que ajuda, de repente, a ativar a sua circulação, de forma que você consiga colocar tudo no lugar, né? Então, a gente hoje tem várias tecnologias. Uma delas são os nossos colchões magnéticos, que tem os infravermelhos, tem o massageador. Tem tantos benefícios, eles fazem tantos benefícios que eu não conseguiria enumerar aqui todos os benefícios. Deixa eu só incluir aqui, que uma vez eu fui a São Paulo, bem antes de eu conhecer a Rose, a Anjos, a Evelyn, eu fui a São Paulo e o que me chamou muito a atenção, umas capas magnéticas, que inclusive vendia muito em merchandising de televisão, que as pessoas colocavam em cima do colchão para ganhar todos esses benefícios da saúde. Aí, quando eu vi a Anjos, que chegou no programa e eu comecei a conhecer um pouquinho mais, e a Evelyn me contou isso, inclusive, em primeira mão, foi quando eu descobri que não precisava mais daquelas capas, que agora já tem os colchões. Infravermelho, né? Sim, infravermelho, isso. Tem os íons, enfim. Então, ele ajuda muito nessa questão de alívio de dores, enfim, tem inúmeros benefícios. E aí, a gente tem com o massageador, às vezes as pessoas acham que o massageador é o mais incrível. Na realidade, o massageador é a cereja do bolo, claro, né? É um benefício também, mas é uma coisa a mais, não é tudo. Então, assim, além desses colchões da linha saúde, nós temos várias outras linhas, a linha diamante, a linha ouro, a linha prata, a linha bronze, para cada um, para atender todos os públicos, para atender todas as demandas, e sempre com um especialista. A gente costuma dizer que todos os nossos atendimentos aqui, não é simplesmente, ah, o que eu posso te ajudar? Não é simplesmente isso, o que você está procurando? A gente sempre tenta entender qual é a necessidade do cliente, o porquê que ele está procurando. De repente, se possui alguma doença, algum problema de coluna, já fez alguma cirurgia. Hoje, tem muitas pessoas com bursite no braço, no ombro, quadril. Então, tudo isso precisa estar muito alinhado para que você tenha uma qualidade de sono. Além disso, a gente dá muitas dicas também em relação à rotina de sono. A gente sabe, hoje, está falando muito sobre as rotinas das próprias crianças, dos bebês, para ajudar as mães a dormirem mais durante a noite, as mães e os pais. Por isso que eu também falo sobre os colchões das crianças. Se você tem um bebê, a gente tem o colchão ideal para o bebê, que você tem... Tem o colchão para o berço também, né? Tem, a gente tem duas medidas, que é o I30 por 60 e o I30 por 70, que é o do berço americano. Então, a gente consegue personalizar também, ah, de repente, eu vou fazer uma cama, montessoriana... Eu gostei muito desse assunto que você tocou. É a primeira vez que você fala sobre isso aqui no programa e já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, em homenagem, inclusive, ao Dia dos Pais, que é neste domingo agora. O mesmo colchão do bebê, por exemplo, e sendo dos pais, você acha que não influencia? Não é o ideal, né? A gente sabe que cada peso, ele precisa de uma densidade. Por exemplo, quando a gente deita num colchão, é uma coisa que eu alerto muito os pais. Às vezes, a gente mostra, né? O cliente fala, ah, é para o meu filho de tantos anos, de cinco anos, de três anos... E aí, a gente leva num colchão, geralmente, mais macio. E aí, às vezes, o cliente questiona, nossa, mas é muito macio. Eu falo, lembre-se que não é para você o colchão, porque o nosso peso é diferente. Então, a percepção que eles têm do colchão é completamente diferente. Então, por isso que é tão importante a gente se atentar à densidade, se são molas, se não é, qual que é o conforto. Porque muitas vezes, gente, a gente vê aí adolescentes com problema de coluna, né? Por quê? Será que é alguma coisa hereditária, é uma doença que já veio? Ou é, de repente, então é uma forma até de você evitar problemas futuros, né? Porque eu falo assim, às vezes, antes de eu trabalhar com colchão, não era uma coisa que eu me importava tanto. Nem eu, amiga. E hoje, hoje eu vou para hotéis, assim, eu falo, cara, eu quero voltar para minha cama, quero voltar para o meu quarto. Sabe, para minha... quero dormir bem. Esses dias, uma atriz, ela estava no limite, por exemplo, e ela estava falando que o que ela mais sentia falta durante a gravação do programa era da cama dela. E a gente tem muito disso, quando a gente viaja e a gente está voltando, começa a se perceber aí, né? Quando a gente está voltando, a gente não fala a primeira coisa, ai, que saudade da minha cama. Não é verdade? E, assim, isso quando você está com uma cama legal, com uma cama, né, que realmente é a cama que... O colchão que é adaptado para você. Por isso que é tão importante, né? Eu antes não ligava de dormir fora, de dormir em hotel, enfim. Qualquer lugar era o lugar. E hoje eu tenho essa necessidade. Por eu dormir de lado, eu tenho já a posição, né, que eu durmo. O meu colchão é o perfeito para o meu biotipo. Então, tudo isso, toda essa assessoria, todas essas informações, a gente está em constante treinamento, a gente está em constante, sempre procurando entender mais, tanto sobre as doenças, os transtornos, como dormir melhor, a tecnologia de cada colchão. E sempre pensando nisso, que cada um dos vendedores, né, cada um dos especialistas que estão aqui, eles vão personalizar o atendimento para você, para você que vem até a loja. Isso é muito importante, gente. Só acrescentando aqui na fala da Evelyn também, eu que gosto muito, estou voltando, mas essa minha rotina fitness agora, eu gosto bastante de malhar, não adianta. Você pode tomar o suplemento que for, você pode mudar toda a sua alimentação, ficar horas lá na academia, depois no cardio. Se você não tiver uma boa noite de sono e de descanso, amiga, você não cresce, seu treino não rende, você vai chegar no dia seguinte cansado, você não vai conseguir desenvolver um bom treinamento. Então, todos os personal, gente, não tem um ou outro. Todos os personal, todos os endócrino e todos os médicos voltados à saúde, eles falam que o grande rendimento de um bom treino, uma boa dieta, é durante o sono. Então, como que você vai descansar ou você vai dormir num colchão que não seja aquele que você se adapta, que você gosta e que você tenha tranquilidade? Eu sou extremamente agitado o dia todo. Se eu não tiver o meu descanso ali no colchão, no outro dia eu acordo mais cansado ainda, não é? Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? Eu acho que cada vez mais o trabalho que a gente vem fazendo, as pessoas têm se conscientizado da importância do sono. Você falou de crescer, de ganhar massa muscular, que é o seu caso, né, amigo? Mas não é o caso de todo mundo, né? Às vezes a pessoa quer emagrecer e também faz parte. Precisa? Também precisa. O descanso precisa ser muito bem feito. Porque às vezes, gente, ah, mas eu durmo. Tá, mas você... Você dormiu ou descansou? Você dormiu, apagou, muitas vezes a base dos remédios, né, sem fazer uma consultoria, sem realmente ir a um médico e ver se é de fato necessário. Às vezes o que você precisa não é de um medicamento, é de uma rotina. Uma rotina. É ali, hoje tem os óleos essenciais, eu gosto bastante da lavanda, né? Que ajuda bastante você a dormir mais tranquilamente. Então, baixar as luzes da sua casa, evitar TV, no quarto principalmente, né? Porque querendo ou não, gente, iluminação, é muita agitação, muita informação ali pra hora que você vai dormir. Se você já tem essa predisposição a ter um problema pra, de repente, adormecer, e a gente acha que todos os problemas de sono têm a ver com, ah, não conseguir dormir. Mas depende. Você tem dificuldade de pegar no sono? Você tem dificuldade... Às vezes você pega no sono, mas você acorda várias vezes durante a noite? Você dorme... Você consegue pegar no sono? Você dorme até uma certa hora e depois você não consegue pegar no sono? O seu médico vai poder te dizer qual que é o tipo de transtorno que você tem, e o que você precisa fazer. Porque muitas vezes a gente fica preso nessa coisa, ah, eu preciso dormir às oito horas. Mas às vezes as oito horas não é o que você precisa. Até tem alguns estudos que falam que com o tempo, com a idade, você precisa dormir, às vezes, um pouco menos. Você tem menos necessidade de dormir. Você dorme mais cedo e aí você acaba acordando com as galinhas, né? Como dizem os antigos. Acaba dormindo, acordando mais cedo. E aí você acha, ah, tô tendo um problema de sono. Mas às vezes você tá dormindo muito mais cedo. Então tudo isso precisa ser analisado. E pensando nisso... Opa! Posso falar? Opa! E pensando nisso, esse mês a gente pensou em justamente olhar para os nossos clientes, para quem gostaria de se presentear, tendo um colchão de cada conforto e em cada linha. Uau! Então a gente tá com o Vero Sonho, que é da nossa linha Diamante, que até esse aqui, que é da nossa linha Diamante. Tchau, gente! É um colchão, aquele colchão assim, de hotel, amigo, hotel cinco estrelas. Dez estrelas. Tem dez estrelas, vinte estrelas, que tem bastante conforto. Se você pensou, assim, em algum momento, comprar um Pilotop para o seu colchão, não compra Pilotop, compra um colchão novo. Pronto! E você vai durar, vai durar aí oito, dez anos para você. Claro, a OMS recomenda que a gente troque de colchão a cada cinco, oito anos. Mas todos os nossos colchões são feitos para durar no mínimo dez anos. Amiga, mas e agora? Eu quero comprar um colchão novo, mas eu quero comprar agora, no mês dos pais. Essa semana, como eu faço? Tem promoção, não, dos colchões? Tem promoção. Então, o Vero Sonho tá no promocional, tá com 40% de desconto. O Atualitar... Calma! O Vero Sonho? 40% de desconto. Coloca aí no vídeo, editor, coloca aí. O Vero Sonho com quantos, quantos, quantos? 40% de desconto, olha aí! O Atualitar, esse é para quem gosta de um conforto mais firme, é uma espuma D33. Esse eu recomendo bastante para quem dorme mais de barriga para cima ou de bruxo, porque você precisa manter a sua coluna bem alinhada. Lembrando que precisa também estar com o travesseiro correto para isso. Eu tenho o da Anjos. E aí, isso é fundamental, gente. Esse colchão também está no promocional com 30% de desconto. Uau! O Atualitar com quanto? Coloca aí, editor. Atualitar com 30%. 30% de desconto, olha aí! Isso aí. E o Lamont, que é o nosso colchão da linha Prata, que é um colchão super bem vendido. Ele é um colchão de molas ensacadas e ele tem, eu falei de conforto macio e falei de conforto firme. Ele tem um conforto intermediário, é impossível... Está no meio dessa história toda. Isso, é impossível alguém não se adaptar ao conforto dele, porque ele não está nem lá nem cá, sabe? Calma, amiga, agora você vai ter que entrar no clima. Quantos por cento de desconto atualitar? 30%. 30% de desconto, editor. Coloca aí no vídeo, então, todas essas promoções para o Dia dos Pais. Pai é quem? Cuida. Pai é quem cuida. Aqui na Anjos Colchões, da Avenida Miguel Sutil, da Tancredo Neves e de... Nova Mutum e logo, logo, acredito que até o final desse mês, ou em setembro, em Juara, abrimos as portas e aí no próximo mês a gente também vai ter mais uma novidade. Menina, nós vamos ter que viajar longe, estou gostando dessa história. Vamos, vamos ter que viajar longe, amigo. É, velho, sucesso. Mais sucesso ainda para Anjos Colchões. Estou feliz demais em poder vir aqui compartilhar com vocês o Dia dos Pais. E eu achei super incrível a campanha aqui da Anjos, que é Pai é quem cuida. Então, se você cuidou ou se você recebeu um cuidado muito especial, você tem que correr aqui na loja, comprar esse presente especial para quem cuidou de você com tanto carinho, ou para quem você cuidou também com tanto carinho, presenteia-se, presenteia, todos nós merecemos, não é só no Dia dos Pais, mas todos os dias do ano, presentes da Anjos Colchões. Obrigado, amiga. Hoje você arrasou, hein? Gostei da gente. Que ótimo. Gente, venha até uma das nossas lojas, chama no WhatsApp, liga. Nós estamos pertinho aí, aqui a gente está com duas lojas em Cuiabá, tanto na Avenida Tancredo Neves, quanto aqui na Miguel Sutil, vocês vão ser muito bem atendidos. E Nova Mutum também, pela minha mãe, pela Mari. Atenção, Rosi, Mari. É, vocês vão ser muito bem atendidos, então não perca a oportunidade. Se você também não é pai, não desenvolve essa função, mas deseja aproveitar as promoções, aproveitem, porque realmente, além dos colchões, desses três colchões que eu falei, nós ainda temos várias peças, vários colchões, sofás, cabeceiras, enfim. Tem muito desconto, produtos selecionados aqui para vocês, com muito carinho. Sucesso, é. Obrigada. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouquinho com o programa Estilo para vocês. Até já, segura aí. Pai é quem dá amor, cria, educa e se faz presente na vida dos filhos. Neste Dia dos Pais, a Anjos Colchões e Sofás tem as melhores opções para você retribuir todo esse amor com o conforto que ele sempre sonhou. Ele merece dormir e acordar melhor. Conjunto Box Lamont Casal, acomodação perfeita para a coluna e tampo com tratamento que facilita a higienização do colchão. E que tal um conforto extra para ele ficar na cama? Travesseiro de corpo Anjos Minhocão, lavável em máquina. Neste Dia dos Pais, com preço especial, você pode surpreendê-lo com um sofá novo para curtir com a família e receber os amigos também. Sofá confortável, retrátil e reclinável, perfeito para salas de TV. Anjos Colchões e Sofás, perfeita para quem ama viver bem. Anjos. Quer aparecer? Aqui na Medina Air Balloon você fica aparecido. Mídia de alto impacto, resultado imediato e altíssima visibilidade. Infláveis e o famoso balão blimp de gazério, você só encontra aqui na Medina Air Balloon. A número 1. Ganhadora do troféu Empresa Destaque 2021 e o conceituado Prêmio Quality Brasil 2023. Temos a melhor e a mais chamativa mídia para a sua empresa ou empreendimento. Contato 65981719739. Nós do Salão Condessa somos referência no atendimento de noivas e suas convidadas. Estamos no mercado há 10 anos e temos um atendimento especial desde o primeiro contato com a noiva até o momento em que a entregamos. Temos profissionais especialistas neste tipo de atendimento, tanto cabeleireiros quanto maquiadores. Nossa assessoria exclusiva, tanto para Cuiabá quanto região e pacotes diferenciados para deixar o seu dia inesquecível. Imagine ter o seu próprio escritório com uma sala linda, toda mobiliada, sala de reuniões equipada e aquele cafezinho da hora. Ah, estar também bem localizado, oferecer toda a comodidade e segurança de estacionamento privativo. Parece um sonho ou algo muito caro, né? Não é não. Na Top, o primeiro coworking de Cuiabá e que já está no mercado há 8 anos, nós temos vários planos. Aquele inclusive para você que quer apenas locar a hora, semanal, o período, mensal ou até semestral e anual. Com certeza, aqui tem um plano perfeito para você. Vem ser top! Rua Comandante Costa, Centro, número 1649. Você deve se lembrar daquele soninho gostoso no sofá, de cochilar no embalo do carro ou depois de brincar até cansar. Ele vinha e carregava você até a cama, tirava seus sapatos com cuidado, puxava o cobertor devagar e lhe dava o melhor beijo de boa noite. Em cada pequena ou grande atitude, ele sempre deu a você a certeza de que pai é quem cuida. Retribua todo esse cuidado com o conforto que ele sempre sonhou. Anjos, colchões e sofás. Perfeita para quem ama viver bem. Anjos De volta com o programa Estilo e hoje, é claro, é dia da nossa coluna eletrônica. Que legal, hein, gente? Adorei as dicas da Evelyn na Anjos Colchões. Falou um pouco sobre o Dia dos Pais, sobre essa campanha maravilhosa e deu um monte de dicas para a gente. Nossa, a Evelyn arrasou. Estava inspirada hoje, hein? Vamos seguir as dicas dela e conseguir, gente, perceber a necessidade de ter um bom colchão, de qualidade, que cuida da nossa saúde com o respeito que a gente merece, não é mesmo? Vamos correr agora em direção, gente. Calma, não vamos ainda não, tá? Dia 2 de setembro, anotem aí na agenda, Feijoada de Inverno 2023. Nosso amigo querido, Fernando Baracate e a Feijô estão realizando um super evento. Daquele que eles fazem com tanto carinho. E é claro que a gente vai lá, né? Vamos lá mostrar todos os detalhes da Feijoada pra vocês, mostrar gente bonita, atrações especiais. Vem Xande, gente, do Harmonia do Samba. Xande diretamente da Bahia, né? Pra arrasar a enxapada dos Guimarães. Dá uma olhada, mostra aí, editor. Mostra aí a chamada da Feijoada de Inverno pra você correr e comprar o seu convite antecipado no telefone que tá aparecendo aqui no vídeo. Gente, 99612-1439. Adquira o seu convite antecipado da Feijoada de Inverno 2023. Olha aí. Isso aqui vai pegar fogo agora! Deixa ela jogar! Vai jogar! Deixa! Meteu! O fundo da quebra a pena tá quebrando! Meteu! O fundo da quebra... Eu ouço a tua voz e muda tudo! Me faz! Dora! 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 Viu só que bacana, gente? A harmonia do samba, tem atrações de axé, tem atração cautre, tem atração sertaneja, universitário, que eu amo, né? Lógico. Aí tem eletrônico, tem pra todos os gostos. Tem a super produção do Fernando Baracate, que arrasa e faz essa feijoada com tanto carinho, gente, há tantos e tantos anos. O Fernando merece esse sucesso todo e toda a equipe da feijoada, que a gente adora. Combinado? 2 de setembro, todo mundo em Chapada dos Guimarães, na maior feijoada do estado de Mato Grosso, tá bom? Combinado? O programa Estilo de hoje vai ficando por aqui. Vocês continuem na programação da TV Cidade Verde, né? Com tanto carinho, que a gente faz uma programação 24 horas local pra vocês, não é mesmo? E a gente volta amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Programa Estilo. Oferecimento. Bruna Alonso, Clínica de Estética Avançada, Edifício SB Tower, Sala 1211, Fone 99963-0933. Mirante das Águas, Lugar de Gente Feliz, Fone 3682-6130. Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves, 160 e Avenida Miguel Sutil, 6300. Pietra Rabelo Semijóias, Praça Popular, Fone 99662-7668. Restaurante Serafina, menu completo a partir de R$ 49,90. Reservas, 99676-8381. Condessa, Salão de Beleza, Avenida Miguel Sutil, Fone 2129-2129. Venha viver em abundância com o Método MAS. Informações, 99233-6484. E se crede, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor.